Oi, gente! Mais uma vez a gente está aqui no canal Sobre Elas e hoje a gente está fazendo o nosso primeiro debate e eu tenho o prazer enorme de estar aqui com a Tainá de Paula, com a Márcia Tiburi e com a Samanta Brasil, três mulheres que eu admiro muito. E a gente começou a campanha sobre o machismo no audiovisual do ano passado, com o relato de algumas mulheres que falavam sobre algumas situações que passaram em set ou que presenciaram para a gente poder ver que o Me Too vale para todo mundo. Toda mulher que eu conheço do cinema, do audiovisual, já ou presenciou ou já passou por alguma situação de machismo, de racismo, de godofobia ou de homofobia dentro do ambiente de trabalho. Samanta, se você... Olha, eu, assim, como crítica, a situação de assédio ou de violência que eu acho que costumo passar mais é o silenciamento. Interrupção de fala, não levar em consideração o que eu falo, e aí eu trabalho em conjunto com o meu companheiro, né, que também é crítico, então eu percebo muitas vezes que quando ele fala tem um peso e eu quando falo a mesma coisa tem um outro peso, ou é totalmente desacreditado e isso me violenta muito porque coloca em xeque o meu trabalho. Mas com o Cine Clube, a gente vê a cada sessão, né, a gente fala do Cine Clube mensal, o Cine Clube delas, que é o Cine Clube feminista. Então não tem uma sessão do Cine Clube delas em que a gente não escute uma diretora, por exemplo, colocando alguma situação de machismo no set de filmagem e o quanto é difícil mulheres que decidem ser diretoras de continuar com essa carreira, né, porque geralmente o set, as pessoas não levam essas mulheres em conta, a autoridade delas é totalmente, é, tudo questionada, se é a escolha que ela fez por uma lente, por uma câmera, é a escolha certa. Então, assim, a autoridade da mulher é o tempo todo confrontada no set de filmagem, principalmente no set de filmagem tem muitos homens. E aí eu vou citar só um exemplozinho mais pontual, que eu acho que tem muito a ver também com a produção de cinema no nosso país, não só no nosso país, mas de forma mundial, né, que aí é a relação de trabalho mesmo, quando a gente percebe em festivais, como um que eu acabei de chegar agora recentemente, onde um professor de uma oficina de direção vira na turma depois de fazer inúmeras piadas machistas durante fazer a oficina de direção e solta a seguinte pérola de que a continuista no set de filmagem serve só para o diretor comer no final. Então, assim, isso é um modo de ensino de como dirigir um set de filmagem, né, então isso é um reverberado e dado em aula como se fosse normal, com dinheiro público financiado para esse festival, por exemplo, então como lidar com pessoas que ainda acham que isso é um modo de se fazer cinema, onde algumas figuras de um set de filmagem estão ali só para servir aos desejos masculinos, né, é complicadíssimo isso. Então, isso a gente vê relatos diariamente de colegas diretoras, roteiristas, né, então, não sei, acho que a gente tem que pensar muito de como a gente faz cinema, sabe, como a gente pensar tudo isso para ter um equilíbrio, né, inclusive na hora de fazer esses filmes, não só na recepção ou o que a gente está vendo na tela, mas como essa indústria se movimenta por trás também, né. E para nós mulheres, né, que estamos no audiovisual, esse tipo de opressão, ele vai vindo de diversas formas, né, ele vem enquanto a gente está estudando e recebe uma lista de 100 filmes e nenhuma de mulher, porque se diz que as mulheres não fizeram muito pelo cinema, sendo que elas inventaram o cinema, né. Apenas. Quando a gente vai tentar fazer curta e não consegue dirigir, colocam a gente na equipe de produção, na equipe de assistência, então é muito difícil você conseguir, eu falo isso por experiência própria, né, você conseguir formar uma equipe e formar um grupo dentro de uma escola de cinema. E no meu caso, a minha experiência, né, que eu queria contar hoje, é que o primeiro filme que eu dirigi dentro de uma escola, e foi a primeira ficção que eu fiz, na hora da montagem, o diretor de fotografia queria assinar como direção, porque ele falou que o filme só estava bom por causa da fotografia dele. Então, foi, né. É, parece engraçado, né. E durante a campanha que a gente está fazendo aqui no canal, que já dura alguns meses, veio uma pessoa me procurar que aconteceu a mesma coisa com ela, só que o filme dela recebeu prêmios. Então, a gente pensa que a gente está sozinha, a gente pensa que isso só acontece com a gente, e aí a gente vai vendo o relato de que aconteceu com mais uma pessoa, com mais outra. Parece tão absurdo, né, você assinar o seu próprio filme. Mas, às vezes, nem isso é tão simples assim. Eu não tenho especificamente alguma coisa que me lembre de fato de eu sentir, nossa, que coisa machista, né, na sala do cinema. Na verdade, o cinema em si, ele é tão machista, que é difícil a gente encontrar momentos ou cenas que nos remetam a isso. É claro, né. A gente vê, a gente vai desde cenas de estupro, curriqueiras, inclusive, os filmes são mais premiados quanto mais cenas de violência a mulher tem, né. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, é uma coisa que a gente acaba absurdamente interiorizando como natural, né. A gente naturaliza a violência e o racismo do cinema. Mas eu acho que o mais cruel, e o que eu sempre reparo quando eu saio da sala de cinema, é como o apagamento ainda é tão claro. Acho que isso é mais violento. Eu não sei porque isso, talvez, esteja diretamente ligado à minha tomada de consciência, né, do tipo, isso é o meu ativismo, é a forma de eu ver o mundo agora, mas o não existir, e que tem muito a ver com a discussão que os negros têm sobre apagamento, que as mulheres trans têm dentro do transfeminismo sobre apagamento, que narrativa é essa que estamos em 2018 que a gente não conseguiu contar e dominar, né. E acho que tudo, é claro, guardadas as proporções de várias matizes que isso tem, e acho que a violência, a incidência da violência é o máximo desse apagamento, mas tem nuances aí que vão desde o não existir até o, da forma, do máximo de violência que eu posso chegar nesse corpo, nesse objeto, ou nessa mulher. Existir só de forma estereotipada, né, uma estereotipia negativa, no caso, né, que não interessa também, pois é. O Gema tem um estudo que fala disso, né, de como a mulher, principalmente a mulher negra, é retratada no cinema, que geralmente é em situação de vulnerabilidade ou social ou sexual, as protagonistas negras, geralmente, elas não têm um final feliz, então o que a gente está contando, qual é a narrativa, qual a história que a gente está mostrando nas telas, né. Sim, e são raros os exemplos das mulheres negras que te fazem refletir e te perturbam, né. A Sabrina fez, Sabrina Fidalgo fez Rainha, e aquela personagem ainda, toda vez que eu vejo a foto do banner em determinado lugar, eu respiro e, nossa, que mulher é aquela. São poucas as mulheres negras que te perturbam, né, as personagens ao longo da história do cinema que te perturbam no sentido bom da palavra, né, no sentido da reflexão. Mas, posso fazer uma colocação? Não estou ainda pegando a dinâmica do programa, sabendo, né, se a gente tem que esperar ela nos chamar para falar, se a gente pode, assim, invadir a praia da outra. Não, porque tem um, enfim, o cinema é uma máquina capitalista, né, gente. Como máquina capitalista, necessariamente é uma máquina misógina, patriarcal e racista. Então, me parece até lógico, dentro do armamento capitalista, que as mulheres tenham sido chutadas para fora logo cedo, né. Vocês trabalham muito com isso, você e o Filipe. Então, Hollywood, a história de Hollywood, né, que vocês estão acostumados a pesquisar, aparece muito isso. Mas tem nesse processo também, desse modo de operação e dessa indústria mesmo, que é própria do capital, tem uma lógica mais profunda, no sentido da profundidade do tempo histórico mesmo, né, e da profundidade da própria linguagem. Então, o cinema, ele se organiza, né, como uma forma proposicional. Ele é uma linguagem. E essa linguagem, em tudo, combina com a, digamos, a forma clássica da linguagem da identidade ancorada num tipo de corpo, um corpo masculino, que pensa com interesses masculinos, que constrói um tipo de outro. Aí constrói a mulher, seja ela branca, seja ela negra, seja ela o que for, ela é construída sempre como um outro subalterno, precário, serviu um outro que é usado, então, para os fins de um tipo de sexualidade ancorada também na violência, a violência essa que traz aquilo que a Laura Mulvay chamava de prazer visual, né. Então, esse prazer visual, que é um prazer dos homens, um prazer sadomasoquista, o sádico dos homens em relação a esse corpo que é das mulheres. Daí o sucesso de filmes violentos e de filmes violentos que não serão violentos suficientemente se não incluírem a violência contra as mulheres. Então, só briga de homem não interessa nos filmes, só homem matando homem não interessa, tem que aparecer uma mulher que vai ser morta, espancada, escancarada na sua corporeidade, vai ser, enfim, humilhada também na cena da qual ela vai participar, porque ali tem um jogo entre esse prazer visual, digamos, mais físico e um prazer visual que é simbólico, esse arranjo, né. E aí, acho que a gente está numa fria nessa parada, só tomando os meios de produção da linguagem, né. Eu tenho uma relação com o cinema que eu acho que é muito parecida com a relação que eu tenho com o campo da arquitetura. Eu sou arquiteta e vejo isso muito ser replicado também no meu campo, que é a questão do apagamento, né. Como as mulheres são apagadas e como a narrativa, não só de uma perspectiva feminina, mas uma outra narrativa para além de uma narrativa branca, eurocêntrica, está colocada. E aí, se a gente pensa também nos negros, e aí se a gente pensa nas mulheres negras, de como é que esse distanciamento, e a gente tem que falar em arrancamento mesmo, né, da construção do próprio cinema, como o cinema estaria se a gente tivesse, desde sempre, tendo, vamos dizer assim, domínio de participação e o domínio paritário de protagonismo nessas ações, que é a discussão que a gente tem que ter com a cidade, né. Como as cidades estariam construídas se a gente não tivesse tanto a narrativa eurocêntrica clássica e europeia? Como é que isso seria costurado e como as mulheres se enxergariam nessa cidade? O cinema hoje, ainda hoje, e eu vejo, claro, um florescer de diretoras, e não só diretores de cinema, mas toda a técnica do cinema que a gente precisa também discutir, apesar desse avanço, a gente ainda tem uma narrativa pautada e focada numa perspectiva masculina. Os homens dirigem e os homens dominam essa rede que é invisível, mas que a gente sabe que existe, né. Essa broderagem, essa rede de conexão e acordos é muito construída e construída de uma forma quase que maléfica, né. E aí a gente pensando que eles acabam capitalizando isso e capitalizando isso, e aí a gente tem que sempre pensar que a lógica feminista também é anticapitalista, porque a gente acaba consumindo esses filmes e consumindo e reproduzindo isso, mesmo sem perceber cotidianamente. Como é que a gente cria fissuras e percebe essas pequenas emendas que a gente pode, na verdade, abrir grandes fendas e conseguir transformar essa lógica, né, para um outro sentido? Porque também não nos interessa a tomada de poder e a lógica, né, agora eu sou dona, né, na lógica do feminismo liberal, vamos dizer assim, né. Basta uma equidade de salários e um equilíbrio dos favorecimentos e tudo bem. Acho que a destruição dessa lógica da opressão de determinado grupo, de que a gente precisa entender e tentar construir outra forma de narrar essa história, né. E eu sinto muita falta disso. Inclusive, queria ouvir de vocês como é que vocês querem narrar essa história. Porque, ao mesmo tempo que eu acho o cinema feminino muito potente, eu estou muito ávida para entender essa nova narrativa também, né. O que as mulheres estão mostrando de fato e que definitivamente não é o contrário dos homens, porque, enfim, não existe uma lógica de binômio aí, né, de dois campos que estão se degladiando, mas eu acho que existe uma necessidade muito grande de transformação do que está para um novo equilíbrio, para um novo processo. Eu não faço cinema, nem nunca fiz cinema. Assisto com esse olho crítico que você, assim, tem também. Não dá para a gente não perceber a lógica que a Tainá estava colocando, né, que você também levanta muito, Samanta, que é a da narrativa mesmo. Então, que interesse está em jogo ali? É o interesse dos homens e o interesse desse prazer que deveria ser analisado mais psicanaliticamente também. Porque que olhar perverso é esse que se comprasse com a violência que se faz contra as mulheres? E eu lembro muito de uma coisa que eu pesquisei, assim, quando fazia... Porque eu venho de um outro território, né, eu venho da filosofia, da literatura, e é a mesmíssima coisa. E tem a mesmíssima lógica perversa. E aí tem um texto do Edgar Allan Poe que chama Filosofia da Composição. Nesse livro, nesse texto que é do século XIX, o Edgar Allan Poe diz assim, não existe motivo mais poético do mundo do que uma bela mulher morta. Isso valia para a poesia do século XIX? Como valeu para a história da pintura? Como vale para a história do romance? E se a gente pensar... Bom, eu fiz vários trabalhos e um deles é sobre o Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas não seria tudo o que é se não tivesse de Adorim morta que só é morta e só aparece como mulher quando está morta. Então aquilo ali é a fulguração do acontecimento dessa mulher barra morta. Dessa morta barra mulher. E aí essa figura que é desejada mesmo por um machismo capitalista que é ao mesmo tempo de rapina. Vai atrás dessa caça. e aí estou falando isso porque eu acho que é sempre a mesma lógica. E aí, claro, as mulheres que escrevem seja roteiro seja romance seja poesia que fazem cinema que fazem televisão vão sempre ter que sobreviver a essa lógica e para sobreviver a essa lógica só dominando os meios de produção que enfim nos levam a cinema e audiovisual em geral. E até ultimamente a gente tem notado relacionado isso e também o que a Tainá falou de você entrar no sistema de tomar os meios de produção com as políticas sociais do governo do PT dos últimos tempos. Começou a entrar muita gente com narrativas muito diferentes e hoje você vê um burburinho no cinema brasileiro graças a essas políticas. Então esse cinema que não é só o cinema comercial o cinema independente hoje em dia se tem algo interessante é por conta das mulheres dos negros e dos indígenas que estão começando a fazer e criar essas novas narrativas graças a Deus. A gente ia continuar vendo se a gente pensar essa lógica capitalista perversa de como a coisa se associa pela primeira vez na história do nosso cinema a Nancy fez um grande estudo muito imbuído pelas pesquisas de Ogema em que acabou-se de constatar que dos filmes lançados em 2016 só pessoas brancas receberam dinheiro público para fazer dirigir seus filmes 100% pessoas brancas dessas 100% pessoas brancas 21% só eram mulheres brancas então assim o nosso dinheiro todo está indo para pessoas brancas o público então assim as pessoas negras fazem filme com que dinheiro? Ou não fazem ou fazem com um mínimo de dinheiro e mesmo assim estão fazendo filmes interessantíssimos que são esses filmes que estão nos mobilizando e nos colocando em outras perspectivas e que estão aí entrando em festivais mesmo que de forma tímida porque os curadores ainda são majoritariamente homens brancos e muitas vezes não são atravessados pelas questões que os filmes apontam nem pela linguagem inovadora também que esses filmes colocam então a gente percebe que tem uma dissonância das pessoas que estão conseguindo pela primeira vez fazer seus filmes e um grande número de pessoas sobretudo nos curta-metragens que não está nesse estudo porque os curta-metragens não são lançados comercialmente na sala de cinema então a gente não tem ainda esses números inclusive por isso muito incluído por esse estudo da Ancine a gente em Tiradentes lançou uma carta de pedir aos festivais que fizessem um mapeamento maior principalmente nos curta-metragens que é onde estão majoritariamente as mulheres negras por exemplo para a gente poder ter números palpáveis de fato para conseguir platear políticas públicas mais interessantes que financiam de alguma forma e que propiciem que essas pessoas conseguem entrar no mercado de trabalho de forma efetiva porque quando a gente está fazendo um filme com zero dinheiro é inviável então assim a gente tem por exemplo a tal polêmica de vazante que faz com canela no festival de Brasil do ano passado onde a gente tinha um filme de 6 milhões com uma narrativa eurocêntrica branca de sempre e um filme com pouquíssimo dinheiro feito por pessoas negras que ganham o prêmio de público então assim o vazante agradou os críticos e o café com canela agradou o público então quem está dialogando com o que? quais são as narrativas em questão aí? tudo isso a gente tem que ficar pensando muito para poder propor e pensar em coisas que de fato mudem ativamente esse cenário então geralmente eu gravo o canal sozinha com uma câmera a gente tem com uma equipe enorme temos enorme temos quatro pessoas todas de cinema e só para fechar a discussão quatro mulheres maravilhosas Rebeca Jéssica Karen todas nós somos de cinema e todas nós também estamos nessa de tentar fazer o nosso trabalho e não e não conseguir patrocínio não conseguir verbo então assim é uma correria é resistência mesmo então as mulheres e e os negros e os indígenas que estão conseguindo fazer cinema é na raça porque não tem verbo a gente mas a gente quer contar nossa história a gente vai contar mesmo assim mas eu espero que isso não demore muito né porque não dá pra é é pé na porta mas também não tem que ser isso não tem que virar regra então é legal a gente falar disso mas também que tem que ter políticas públicas e tem que ter uma visão de que isso vai acabar e aí eu queria relembrar também que a gente está num movimento muito grande de denúncia contra assédio e no set lá fora nos festivais e nas premiações as mulheres estão relembrando que nem aconteceu no no clube de ouro Samanta se quiser relembrar um pouquinho sim eu acho que é importante porque acho que nunca se falou tanto sobre isso e infelizmente o nosso cinema não só brasileiro mas mundialmente acredito se pautou e se cristalizou em cima de relações abusivas com mulheres principalmente então quando a gente percebe que isso é um modo de produção que ainda é ensinado que tem que ser feito assim numa escola numa oficina é bastante complicado porque não tem nenhum tipo de horizontalidade ou qualquer tipo de liberdade para essas mulheres terem que conseguir trabalhar se ela simplesmente não acessou uma expectativa do desejo masculino então quando a gente percebe que isso não está só nos filmes mas também na forma de fazer esses filmes é muito complicado por isso que eu acho que o movimento da misap nesse sentido com seus acertos e seus erros ele é muito importante porque ele vai movimentar e fazer com que mais mulheres por exemplo tenham tomada de consciência de que algumas situações que elas estão vivenciando no site de imagem é uma relação abusiva é um assédio é um problema e não permitir que isso aconteça porque não só os homens tem que parar de fazer essas coisas com as mulheres mas as mulheres também tem que ter uma consciência de que aquilo ali é um problema porque a gente naturaliza tantas coisas também eu acho que a gente acaba permitindo de alguma forma então que todos tenham consciência nesse sentido de que não dá para continuar fazendo filmes dessa forma então é muito importante o movimento como elas fizeram agora e é dificílimo ir a público como aqui por exemplo dar cara a tapa porque a gente sabe que isso muitas vezes implica em não ser chamada mais para trabalhar porque mulheres que reivindicam seus direitos ou que denunciam o assédio são taxadas como difícil de trabalhar não trabalham bem não chamam mais ela que é problemática no set então assim o quanto é difícil a mulher se colocar nessa posição também porque isso vai ter impacto financeiro na vida dela que interessante isso porque as garotas as jovens e as pessoas de modo geral mulheres que estão trabalhando nesse território vão ter que se juntar vão ter que fazer um feminismo ativo prático mesmo com as companheiras com as colegas com as outras porque não vai ser possível transformar isso simplesmente nesse contato com esses homens que já estão acostumados a fazer isso que garantiram seus privilégios seus poderes nesse processo então fazer um cinema feminista como movimento mesmo no Brasil talvez seja o caso tem muita gente fazendo isso aqueles pequenos coletivos aquelas pequenas produtoras a garotada as jovens as mulheres que se juntam mas talvez a gente devesse causar um impacto mais profundo fazer esse movimento crescer e deixar mais marcado ainda do que está nesse momento acho que é um caminho aí e aí acho que muitos homens estão reclamando inclusive mas acho assim que não tem como a gente ter mudanças sem dor acho que infelizmente né rupturas os homens estão reclamando? estão reclamando horrores né não posso mais cantar mais não pode 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 transar comigo no meu hotel e ela tem que falar não e eu tenho que que coisa chata não pode não pode não pode trocar a atriz de filme por exemplo né tem perguntado isso e o que vocês acham das mulheres que existem vários níveis também de envolvimento com a causa nem todas as mulheres também estão completamente do mesmo lado e como lidar com isso né como é que a gente aí tem a Simone de Beauvoir o segundo sexo né 1949 que deve ser lido com urgência por todas as brasileiras e as demais porque ela falava disso tem mulheres que se aliam com o inimigo é claro a gente sabe disso que se a gente se aliar com os caras vai dar mais certo porque eles já são os donos do poder então eles deixam uma migalhinha pra você e você vai ali toda felizinha porque você nunca teve nada mesmo é aquela coisa de ganhar um restinho e ainda ficar dando graças a Deus mas isso tem que ser transformado quer dizer quem é feminista tá preocupada com isso tá preocupada com alterar a estrutura alterar as instituições então tem que partir pra um outro discurso pra outros diálogos com as companheiras a construção de outras narrativas tem esse momento pegar o touro na unha né o MUC mesmo o pé na porta e depois as políticas públicas e pra isso a gente também tem que fazer com que as mulheres que entendem de audiovisual que militam na causa que estão aí fazendo coisas é pressionem não só pressionem os machos que eu acho que não adianta muito mas vamos vamos com isso não deixa de fazer essa parte mas vamos também ocupar os cargos ocupar os cargos vamos colocar feministas nos cargos porque todas as mulheres inclusive essas que ficam do lado dos machos são aquelas mulheres que vão se beneficiar quando as feministas foram lá e enfrentaram a causa então a coragem é feminista e a gente vai ter que seguir assim com força nessa parada e o machismo essa lógica é também fruto desse machismo o machismo nos individualiza e nos divide o capitalismo o capitalismo nos divide mais do que qualquer outra coisa e claro as mulheres tem Márcia lembrou muito bem várias mulheres não vão ficar não estarão do nosso lado mas eu também acho que aí olhando pro feminismo negro e aí lembrando de Patrícia Hill Collins que eu sempre lembro porque essa interseccionalidade é muito clara quando você percebe que na verdade os privilégios das mulheres brancas são muito frágeis e vão até certo ponto e mesmo as mulheres brancas não tendo a total consciência e a amplitude desse privilégio reduzido que elas têm se as mulheres negras são em determinado momento as mulas desse extrato social que carregam estão na base dessa pirâmide de trabalho as mulheres brancas também em determinado momento são os animais de estimação dos homens brancos então a gente vai ficar vão ficar sempre com essas migalhas então se a gente está cercada de tanta animalia de tanta brutalidade não existe muito privilégio e hierarquia de privilégio nessa lógica que nos oprime de uma forma geral as mulheres vão tomar consciência tenho certeza e acho que essa rede feminista é muito importante tomara que antes de serem mortas né que isso que até aqui foi tem que lembrar sempre disso mesmo Tainá porque a gente tem que trabalhar nessa proatividade feminista na luta sempre é isso que o feminismo é e ao mesmo tempo não esquecendo que tem uma quantidade inacreditável de mulheres sendo assassinadas sendo canceladas interrompidas apagadas estigmatizadas e o cinema é a construção simbólica disso a tela o grande espetáculo que causa toda essa catástrofe na produção num tipo de imagem num tipo de conceito num tipo de enfim a partir das narrativas é isso né muito obrigada obrigada e agradecer demais todo mundo obrigada gente prazer muito obrigada um beijo gente e muito obrigada é isso 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 Tchau, tchau.